Porto Alegre se prepara para mais uma manifestação no final da tarde. Cerca de 46 mil pessoas devem participar. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff se reúne com governadores para avaliar os movimentos e responder às reivindicações. E veja também. Governador Tarso Genro se manifesta sobre a reunião da tarde com a presidente Dilma Rousseff. Caixa Econômica Federal abre licitação para novas casas lotéricas. Boa tarde. Porto Alegre se prepara para mais uma noite de protestos. Aproximadamente 46 mil pessoas devem participar. O repúdio à PEC 37, que tira do Ministério Público o poder de investigação, será o principal foco dos manifestantes hoje, mas também será contra a corrupção, preços dos ônibus e contra a criminalização dos movimentos sociais. As passeatas devem começar às 6 da tarde. Pelo menos 20 municípios gaúchos também devem realizar manifestações. Hoje a presidente Dilma Rousseff vai se reunir com integrantes do movimento Passe Livre. O MPL foi quem organizou as primeiras manifestações populares em São Paulo. A reunião está marcada para as 2 da tarde em Brasília. O MPL reivindica transporte coletivo de qualidade e gratuito. E às 4 horas a presidente Dilma Rousseff receberá governadores e prefeitos das capitais para discutir um pacto visando a melhoria de serviços públicos. No encontro com os gestores, a pauta inclui a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que privilegia o transporte coletivo, a destinação da totalidade dos recursos obtidos com o pré-sal para a educação e a decisão de trazer de imediato milhares de médicos do exterior garantindo a ampliação do atendimento do SUS. Agora pela manhã, o governador Tácio Zerro falou para a Rádio Gaúcha sobre a reunião em Brasília. O chefe do Executivo Estadual defendeu a eleição de uma Assembleia Constituinte e a criação de uma espécie de vale-transporte para os estudantes. Não é um subsídio direto para os empresários, é um subsídio à tarifa para os estudantes, para que eles possam transitar livremente, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. A resposta imediata terá que ser uma resposta da presidência, porque essa é uma questão que não se resolve a partir das prefeituras nem a partir dos governos estaduais. Isso tem que ser uma política nacional para as regiões metropolitanas. Outra questão é como canalizar, de maneira democrática, a energia positiva desses movimentos, que agora estão sendo cooptados, na minha opinião, pela extrema-direita, não por uma minoria, simplesmente como tem sido dado principalmente para a Rede Globo, para captar essa energia democrática e colocá-la no plano da política. Eu acho que no plano da política, para colocá-la, tem que ser através de uma Assembleia Constituinte, que pode ser paralela ao funcionamento do Congresso no próximo período, onde os brasileiros democráticos devem usar toda a imaginação. A imaginação agora é compreender que tem um novo cenário político no país, e que temos que, nesse processo, se essa for a saída, é claro que isso tem que ser um conserto nacional, tem que ser uma iniciativa dos partidos políticos, dos movimentos sociais, para canalizar politicamente essa energia, e permitindo que você tenha candidatos de partidos, e candidatos também sem partidos. Polícia, Prefeitura e Comércio também se preparam para os projetos, para os protestos de hoje. A Brigada Militar se reuniu agora pela manhã para definir nova estratégia de defesa em áreas que foram depredadas nas últimas passeatas. A BM também estuda novas formas de conter manifestantes e identificar quem incita a violência. As lojas que ficam no possível trajeto da manifestação devem fechar mais cedo. Em função do protesto desta segunda-feira, a direção do Departamento Municipal de Limpeza Urbana decidiu retirar os 80 contêineres das ruas. Nos últimos três anos, 102 equipamentos foram danificados. A operação começou a partir do meio-dia. Os contêineres serão retirados e estão localizados na Avenida João Pessoa, Azenha, Sebastião Leão, General Lima e Silva e Borges de Medeiros. O DMLU solicita que a população não deposite lixo nas ruas durante as horas que estiverem sem as lixeiras. Os equipamentos devem ser recolocados até amanhã. Uma equipe do departamento deve varrer os resíduos após a passeata. E no sábado à tarde, cerca de 6 mil pessoas se reuniram em Gravataí para protestar. Formado a maioria por jovens, o movimento Acorda Gravataí se integrou aos protestos realizados em todo o país. A concentração iniciou na Praça Borges de Medeiros, em frente à prefeitura, com várias bandeiras brasileiras. A caminhada iniciou às 4 da tarde, bem no horário do jogo do Brasil contra a Itália. Com muitas faixas e cartazes, as mensagens protestaram contra as obras da Copa do Mundo, mais verbas para a saúde e educação. Utilizando instrumentos musicais, os cartazes pediram reforma política e também protestaram contra os problemas locais como o monopólio do transporte público, altos salários do prefeito e vereadores e excesso de cargos de confiança. A manifestação terminou sem conflitos. No domingo, pela manhã, a pedalada comunitária lembrou o Dia Mundial do Refugiado, que aconteceu no dia 20 de junho. Em todo o mundo, mais de 45 milhões de pessoas precisaram deixar suas casas por causa das guerras e perseguições políticas ou religiosas. No Parque da Redenção, centenas de pessoas de diversos movimentos sociais protestaram na tarde deste domingo contra a corrupção. O ato faz parte do dia do Basta à Corrupção. Os participantes carregavam cartazes contra a PEC 37, que retira do Ministério Público e de outras instituições o poder de investigação, concedendo exclusividade às polícias civil e federal. No mesmo local, o grupo Desobedeça realizou uma manifestação contra o projeto de lei que propõe tratamento psicológico para a homossexualidade. O texto foi aprovado nesta semana na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Veja a seguir. URGS forma o primeiro índio mestre em educação no país. A Caixa Econômica Federal abre licitação para novas casas lotéricas, mas o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado contesta a decisão da Caixa Federal em relação à abertura de novas unidades no setor. A questão seria a falta de demanda no interior ou mesmo na capital. Os editais prevêem a seleção de pessoas físicas ou jurídicas para comercializar as lotéricas administradas pela Caixa em regime de permissão. O Sindicato dos Empresários Lotéricos do Rio Grande do Sul discorda da abertura de novas unidades. Há municípios hoje que a gente não tem essa necessidade. Você dá um exemplo, aqui em Porto Alegre, por exemplo, estão sendo colocadas em bairros onde a situação pode ser perigosa para o empresário que viesse candidatar para essa vaga. Nós temos 120 lotéricas em Porto Alegre hoje e não há necessidade. Pela demanda de público, as lotéricas atendem muito bem a essa necessidade. Se nessas regiões não tem lotérica, é por uma questão geográfica, um problema de segurança, um problema de pouco trânsito de pessoas. Os clientes em si não aumentam, os clientes apenas se dividem entre mais lotéricas. Se já está ruim para uma lotérica, ficará ruim para as duas que vieram existir nesse ponto. Esta lotérica na zona norte de Porto Alegre tem brindagem e todos os itens de segurança. A Caixa repassa um valor entre R$ 1.000 e R$ 2.300 para cobrir as despesas com esse quesito. A maioria das pessoas vai até o local para pagar contas de água, luz e telefone. Segundo o sindicato, a tarifa repassada pelo serviço aos lotéricos é baixa, R$ 0,37 por conta. Eu entro na minha lotérica, pago uma conta de luz de R$ 1.000, eu ganho R$ 0,37 para autentificar aquela conta. Não importa o valor, eu se dei R$ 1.000, pago uma conta de R$ 10, de R$ 100 ou de R$ 1.000, eu estou ganhando R$ 0,37 para autentificar aquela conta. Em todo o estado, existem 922 lotéricas. A gerência regional de canais e atendimento da Caixa explica os critérios para abrir novas unidades. O primeiro item de avaliação para a necessidade de pontos, de novos pontos de unidades lotéricas é a não geração ou a não ocorrência de concorrência predatória com os pontos já instalados. Então, nenhuma lotérica vai ser instalada em posição concorrente com outra. Segundo é fazer uma análise de investimento bem consistente, não só das receitas, oriundas das transações operacionais e de Caixa e financeiras, mas também com relação aos produtos negociais que a lotérica pode trabalhar. Dos 16 municípios do interior, 12 não têm casas lotéricas. Já a capital conta com 119 e devem ser abertas mais 6 unidades. O proponente pode acessar o site da Caixa, no www.caixa.gov.br, no link destaques e no item compras Caixa. A partir daí, vai em licitações instauradas no Polo Porto Alegre, que abrange todas as cidades que têm licitação aberta no Rio Grande do Sul. Começa hoje o bloqueio da Avenida Padre Cacique. As obras vão melhorar a mobilidade na cidade. O trecho entre a Rua A e a Avenida Edivaldo Pereira Paiva deverá ficar fechado por 180 dias para as obras de implantação do sistema de ônibus rápido, o BRT. Agentes da EPTC farão um monitoramento constante da região, auxiliando os motoristas com os desvios. O bloqueio na Avenida Padre Cacique aconteceu a partir do meio-dia. A tradição indígena encontra o saber acadêmico. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem o primeiro índio mestre em educação no país. É uma conquista inédita. É o primeiro indígena mestre em educação do Brasil. Um feito de Ezequiel, aos 42 anos de idade. Pude entender melhor como preparar as propostas políticas para a educação escolar indígena nas aldeias atualmente aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi muito bom para mim e foi positivamente bom. Inclusive, a universidade está vendo que um trabalho inédito como esse está sendo muito aplaudido pela academia. É um compromisso de honrar isso. Dizer que é o primeiro mestre, mas que seja o mestre mesmo. Não vamos fazer um mestre só na teoria, vamos fazer também um mestre na prática. O tema da dissertação foi a formação escolar dos caingangues através da educação indígena. Ele defende que é preciso rever o processo de ensino para a manutenção da cultura própria. Eu vejo ainda que a escola, pensada pelo gestor não indígena, atualmente, que estão nas aldeias indígenas no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo ainda que ela é colher na lista. Ela está preparando o indígena para abandonar suas terras. E é isso que eu sou contra. Os dois anos de estudo do pedagogo resultaram em 116 páginas de pesquisa, mas a ideia é não parar por aí. Zaqueu pretende compartilhar o conhecimento e transformá-lo em livro, o terceiro escrito por ele. Tem um primeiro aí que já fiz, né, e tem outro aí que saiu em 2010, que é a educação indígena em diálogo com a universidade. E agora tem esse inédito aí, agora é uma pesquisa maior, né, com mais, né, com mais coerência dos povos indígenas, né. É um trançado especial que está aí. Depois de tanto reconhecimento e elogio da banca, o próximo passo é o doutorado. Um sonho que pretende transformar em realidade, mas não agora. Eu acredito que vou descansar um pouquinho, pelo menos um ano vou ficar em casa e depois eu volto a estudar. Porque dois anos e meio dedicado para a pesquisa escrita, né, e eu não tenho muito esse costume de estar diretamente, né, pesquisando e escrevendo. Então, eu vou agora me valer um pouco para a minha família. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. A cobertura completa da manifestação em Porto Alegre começa à tarde nas edições do TVE Notícias. Depois dos programas Radar e Cidadania, também vão mostrar a movimentação na cidade e debater o assunto. O Jornal da TVE, segunda edição, a partir das sete e meia da noite, vai informar os preparativos, a concentração em frente à Prefeitura e a caminhada pelas ruas da cidade. A transmissão vai até as nove da noite. Cinco repórteres vão trazer informações para a TVE e Rádio FM Cultura em transmissão ao vivo e por telefone. Nós voltamos amanhã ao meio.